A partir de agora, programa do avesso, programa do avesso, o programa com o outro lado da som maior. Oferecimento, bistec supermercados, muito mais que economia, festival da cerveja de Uruçanga, Freta, grupo Forauto, comprometimento é ir mais longe, Parrilha Del Fuego, onde a tradição e a gastronomia se encontram, Uruçanga, anexo ao Ventuno, Saint Beer, converta-se a boa cerveja, Unesc 50 anos, faça pós-graduação na Unesc e continue ampliando seus conhecimentos. E vem aí a 21K, terceira meia-maratona Caixa Criciúma. Ah, se os típulos estão lubrificados, é mente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito à bagaça, que tá começando aqui na Rádio Som Maior, comigo, mano, dá o ponte. E ela, se fosse um prato... Ai, nem um nem outro, né? Não. Porque eu não sei cozinhar, não entendo nada de engenharia mecânica. Não, mas se tu fosse... Mas meu pai é engenheiro mecânico, tá falando. Ah, engenharia mecânica? Formado em engenharia mecânica. Mas se tu fosse um prato... Um prato. Chefe, se ela fosse um prato... Nas mãos de um chefe, meu amor, tudo é uma delícia. Que prato que ela seria? Ô, Frindo, olhamos pra ela, assim, o que ela seria? Doce ou salgado, Frindo? É, sempre foi linda, né? Mas a beleza é... Que prato, assim, o que é um prato bonito, assim, gostoso de comer? Doce ou salgado, Frindo? Ah, o doce é o... O doce é o... A finalização que finaliza. É o que finaliza. O pessoal prefere o doce, Frindo? É, o doce tem que impressionar. Tem que impressionar, tá certo. Programa da Vê, vocês vão se impressionar. Pra mim, tu é um baconzinho. É, porque é gostosinho, né? É, trocante. Eu, olha... Combina com tudo, né? Eu ia dizer que pra mim você é um quilo de moelinha. Moelinha? Maravilha. Eu gostei de ser moela. Ah, vai. Programa do abenço no ar. Vamos lá, em Guaria. Hoje é quarta-feira, vamos falar de iguarias, vamos falar de refeições. Ah, é? De comida boa? De rango? Acho que de engenharia mecânica, não, né? Engenharia mecânica? É, acho que não, né? Não, não. Não, né? É muito duro, né? Ele largou a engenharia mecânica pra trabalhar. Chefe de cozinha? Então, é porque deve ser bem melhor, né? Bem melhor, tá bom. Vai quem tá aqui. Frindo Rovares, boa tarde, bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Pitty? Foram 25 anos de engenharia mecânica? 25 anos atuando como engenheiro em várias indústrias, né? E aí a paixão superou, depois desse tempo todo, a reinvenção, na verdade, é uma... Seria, com a idade, acho que tem que ser, dar um tombo no futuro, sabe-se lá o que que seria, e nós, vamos dizer, é uma reinvenção, acho que foi um processo dolorido, porque teve uma mudança grande, mas mudamos pra uma paixão, né? Mas cozinha desde novinho? Novinho. Sempre gostei. Mas cozinha bem, sempre cozinhava bem, como é que é? O rango da casa era do teu. Não comecei a comida do Frindo? É, o rango da casa era sempre meu, cara. Pois é, eu nunca fui. Tava falando pro Frindo ali que eu não fui ainda. Melhores homens, hein? Os melhores homens são os que assumem a cozinha. Vocês são maravilhosos, vocês que cozinham. Mas sempre foi, desde novinho, então? É, jovens. Jódio, quando... Adolescente ali, começou assim? É, depois que a gente, que eu fui estudar em Florianópolis, na época não tinha as universidades aqui, a gente foi estudar em Floripa e... Sempre... Os jovens sempre gostam de experimentar coisa nova, principalmente eu, gostava sempre de comer, sempre fui... Ah, tu, né? Porque os teus amigos na universidade comiam o quê? Ah, mas a gente comia... Comia miolo. No RU, primeiro no RU, depois... A gente começou a descobrir a comida oriental que começou a surgir, lá em Floripa já tinha, né? Na época, isso em 82, 83. Já reveleu a idade. Mais ou menos, mais ou menos. Não tem problema, quanto mais velho, melhor. E aí, é verdade, é igual a vinho, né? Claro, pô, só vai melhorando. Vai melhorando, quando não azeda, né? Vira vinagre. Vira vinagre. Então, mas daí, você tá aí, você comia, comia aquele lixão... E aí, lixão, eu comecei a me preocupar um pouco mais com alimentação, com saúde, com esporte, desde aquela época. E aí, comecei a optar por uma comida mais saudável, já desde aquela época, comida natural, naturalista, vegetariana. E a gente tinha que preparar os próprios pratos, já que o recurso era pequeno, então eu comprava algumas coisas. Entre os amigos, a gente fazia... Dava uma rachada, assim, fazia uma... É, fazia, fim de semana, tinha um... Sempre tinha os amigos que gostavam também, né? Pessoal conhecido e que... E a gente dividia, fazia um rango pra depois ir pra uma festa, uma coisa assim. E sempre foi nesse sentido, né? Reunir os amigos através... Mas sempre foi uma paradinha mais elaborada. É, sempre mais bonitinho, assim. É, não era aquela faixa. E sempre tem aquela concorrência, ah, eu cozinho melhor que tu, eu faço isso, eu faço aquilo, já desde aquela época, então, com lá, meus 20, 22 anos, tudo bem. Tu se incomoda vendo os outros cozinhar, os que não sabem muito, tipo um amigo, assim, na cozinha? Não, acho que... Por exemplo, fica olhando e diz assim, dá uma mexidinha, muda, bota um pouquinho mais disso. Não, não me incomoda. Não fica de boa. Eu acho que a gente... É uma experiência legal. Mesmo... Nunca ninguém sabe tudo, né? A gente também aprende com os outros, né, Frida? A gente aprende muito com os outros. Porque são maneiras diferentes, são gostos diferentes, paladar diferente, temperos diferentes, então, acho que a gente tem que respeitar e aprender, porque sempre tem alguma coisa pra aprender, né? Os mais antigos, principalmente, né, Frida? Com certeza, né? As receitas de família, né? As invenções. É, sempre diz, sempre tem aquela coisa, que as comidas melhores são as que são feitas mais vezes. As receitas são repetidas. Então, sempre se torna. Por isso que a comida da avó, a comida da mãe, é uma comida boa, porque ela sempre faz a mesma coisa. A tua avó não fazia comida boa? A minha avó fazia também. A comida de avó, né? A minha avó, né? Eu adorava a comida da minha avó, porque ela fazia sempre igual, do mesmo jeitinho, aquela coisa, e ela fazia sempre, né? Oi, é incrível, porque, por exemplo, a da avó, minhas tias e a minha mãe tentam reproduzir o arroz e feijão. Não dá, não dá, não dá. Não existe. É impossível. E a receita, mas não vai, né? É impossível. Você se irrita com crítica? Não. Eu acho que a crítica é construtiva. É difícil com o ego. Eu acho que a maioria dos cozinheiros... Machuca, você acha que machuca um pouquinho? Porque, realmente, como eu te falei, o paladar é diferente. Mas você já enfrentou o cliente? O cara falou assim, ó, chefe, tá ruim, tá frio, tá não sei o que. Você falou assim, não, tá bom, vai comer que tá bom. Já rolou isso, assim? A gente vai lá, aprova, aceita e, com certeza... Mas, na verdade, irmão, a gente... Quando a comida fica pronta, a gente sabe quando tá pronto. A gente já sabe só olhando pra ela, né? Experimentando, textura, o sabor, a temperatura, tudo... Isso é sinal, claro, que vai com o tempo. Eu, há um ano atrás, tinha bem menos experiência do que hoje, né? Trabalhando com isso, né? Eu comecei, mesmo profissionalmente, tendo... Abrindo um negócio, como o Chazami, faz um ano e quatro meses. Eu quero saber o seguinte, enquanto você tá na cozinha, naquela movuca, aí tem aquela galera cozinhando, um monte de gente cozinhando, o chefe vai experimentando um pouquinho de cada coisa, não vai? Sim. Como é que você faz com o paladar, cara? Porque é tipo perfume, né? Você vai experimentar perfume, você experimenta dois. O terceiro, velho, já foi. Você não consegue mais saber se o primeiro era melhor. E você tá na cozinha, é salgado, é doce, é apimentado, entende? A gente sempre toma um golinho d'água, espera, aguarda. Dá um time. É, dá um tempo e pergunta a opinião dos outros, né? Eu acho que é importante saber da equipe aquilo que tá saindo, porque, é aquilo que eu falei, ao sal, muitas vezes eu tenho a percepção um pouquinho, em determinados momentos, menor do que aquele que tá do meu lado. Então, a gente tá, tá ok, vamos nessa. Então, também tem isso, muita humildade de saber que não é o dono da verdade, mas, palavra final, ok, é minha hoje, né? No meu lugar, na minha casa, pelo menos, o chefe é do meu lugar, né? Mas quando é que você cozinha, começou a cozinhar pros outros? Então, quando eu, nessa minha trajetória profissional, eu morei, fui pra São Paulo, morei oito anos lá, e quando eu retornei a Criciúma, eu sempre cozinhei em casa, né? Família, almoço de família, jantando. Jantia, jantia, fazia churrasco, essas coisas, sempre chegando a comer alguma coisa diferente. Morei no interior de São Paulo e a gente tinha bastante restaurante. E fazia os pratos que a gente gostava, que eu gostava, né? E quando eu voltei pra cá, isso foi em 2001, e acho que começou a surgir as primeiras confrarias dos clubes aqui. E eu fui convidado, assim, me meti, né? Me convidei e comecei a participar de algumas. De metido? De metido, aprendendo com um, com outro, né? Vendo como é que era, pra grande número de pessoas. Fazia cada dupla lá, tinha no Mampituba, tinha no Criciúma Clube, e tinha jantares beneficentes, essas coisas, e a gente vai sendo convidado, eu ia sendo convidado, e isso foi uns dois anos. Durante os dois anos eu fiz algumas vezes. Ficou nessas experiências? E em casa, principalmente, né? Depois eu resolvi parar com isso. Eu não quero mais participar, vou ficar só em casa, e que eu não, não era esse meu foco, era mais, né? Ou a engenharia mesmo, mas aquilo estava em, está em mim, né? Então... E já estava te consumindo um certo tempo também. É, exatamente. Porque, a preparação. Nesses compromissos tem a preparação, tinha que, muitas vezes, era numa sexta-feira, tinha que faltar o trabalho, tinha que se antecipar. Lá na praia, onde a gente tem a casa lá também, muitas vezes tem essas, querem angariar fundos, pra associação, pra isso, eu participava também. Então, mas isso toma o tempo da gente, né? Então, afeta, muitas vezes, o outro lado, né? Mas você estava cobrando, já nessa época, pra fazer rango ou não? Não, não, não. Ainda não era a coisa não. Não, não, era só por hobby. Era hobby, não tinha? Sempre foi hobby, é. E daí, quando é que você começa a cobrar? Pra fazer um rango pra galera e tal? Quando eu decidi, é... Aquilo que eu te falei, eu fiz um processo de coaching e... O coaching te ajudou, então, Frindo, bastante. Tá vendo, mano? Nem todo coaching, assim, a gente, né? É, me ajudou. Quem fala mal do coaching é tu, aqui. Eu e tu, a gente tem um pouco de preconceito com o coaching, que não é assim. Não, não. O coaching que não é psicólogo, a gente tem preconceito. Não, é. Mas ele... Mas me ajudou bastante, porque... Reforçou, eu mesmo, reforçou aquilo que eu gostava. O que nós vamos fazer? Precisava ter uma reinvenção? O mercado também tá difícil pra engenheiro hoje. Infelizmente, né, o nosso país tá numa situação onde se... Tem engenheiros aí formados aqui na nossa cidade, desempregados e tal. Muitos jovens e mais velhos. Um mercado bem difícil. E aí, bom, vamos partir pra outra. Então, vamos ver o que... E mais pra quê? O que que eu vou fazer? Então, o coaching me ajudou nisso pra identificar. Embora a gente... Nós mesmos que descobramos aquilo que a gente quer, né? Mas o processo ajuda. A gente precisa de alguém que nos ajude a enxergar, né? Com certeza ajuda. Eu também era um pouco reticente, assim, né? Meio cético. É. Mas aí, eu... Eu tive um... Uma luz. Uma luz através da Cris, que é a nossa parente aí. Então... Esposa, né, mano? Ah, tá. Não, a Cris Burigo... Ah, a Cris, a outra Cris. Tá, tá. Porque tem a outra que também é Burigo. Também é Burigo. Minha esposa também é Burigo. É tudo Burigo. É tudo Burigo aqui. Então... Mas daí você faz pra abrir o teu negócio? É, daí eu comecei, fiz um planejamento, um plano de negócio, fiz um estudo, um levantamento da cidade, aquilo que... É, o mercado se tava... Apesar de toda a Cris, a gente fez um... Uma estimativa e um plano de negócios pra estimar quanto o vencimento, retorno, quanto tempo, enfim. E nesse inteirinho eu também comecei uma pós-graduação na Unesc de gastronomia. Ah, de gastronomia. Isso que eu te perguntava. Você fez um curso, então? Isso. Não foi só o hobby? E junto com a pós-graduação, porque aquilo também me deixou em dúvida. Porque, afinal de contas, 25 anos trabalhando como engenheiro e se mete num negócio quando eu desconheço totalmente, né? Então, pelo menos, algum conhecimento eu tenho que ver. Pô, mas será que eu tenho capacidade? Tenho dom pra isso? E uma coisa é tu cozinhar, né, Frindo? Outra é tu montar um negócio e dizer, não, agora eu vou cozinhar para o meu negócio que envolve um monte de burocracia, enfim. Ô, Frindo, mas o lance da engenharia... Engenharia, por exemplo, a engenharia é muito metódica. Isso. Não se relaciona um pouco com o metodismo de cozinhar? Com produção. Combina, não combina? Tem um pouquinho disso, né, cara? Tem, tem. Tem bastante. Organização, método... Pois é importante isso numa cozinha, né? É, e a própria gestão, né? Porque precisa fazer a gestão de custo para ver desperdício, o custo do próprio produto final, né? Ô, Frindo, falou em desperdício. Um prato tem que ter uma porção individual o quê? 300 gramas? 400 gramas? Como é que é? É, assim... Geralmente, como é que funciona isso? Normalmente, uma pessoa não... Ela, em média, ela come 450 gramas, né, de comida numa refeição. Pode pegar a média aí dos bufês em torno disso. É mais ou menos 450. 450, 500, quem come mais... Tem gente que come mais, tem gente que come até menos, né? Então, é... Ela não viu o churrasco lá em casa, né, Vitor? Deixa, deixa, tem que chamar. 12 horas de rango, vai. Todos os segmentos, não parando de chegar. Eu vou falar uma pessoa normal, né? Uma média... Tá, mas vai 450, vai 450. 450, vai. Então, a gente estima isso. Então, uma porção... No meu caso, que eu sirvo uma sequência com cinco pratos, ele chega até ter mais de 450. 450, né, o prato principal. Exatamente, o... Dependendo se é um prato único, faz uma porção ali, porque a proteína, uma carne, seja lá, uma porção de 250, 200 gramas, já é uma porção grande. De carne é 250. Mais acompanhamento, mais uma salada, entendeu? Ô, Fri, o certo é vir a salada primeiro? É porque eu já vi de italiano, por exemplo, você vai lá fora, o cara fala assim, ah, vocês no Brasil fazem lavagem, né? Vocês misturam tudo, Fri. E a turma que não gosta da salada, Fri, diz assim, não, não, essa não precisa vir. É, e daí? É grosseria? É grosseria. A hora dos olhos de vocês? Por exemplo, não pode vir o prato principal, que eu não quero a entrada? Eu acho assim, a salada tem que ser uma coisa atrativa. O problema é que quando tu vai montar, tu tem que estar com ela montada. Ali no chesame, eu sirvo ela pronta pra ser servida, já temperada, com uns molhos diferentes. Então, primeiro tem que impressionar, porque é uma coisa que realmente não agrada muito. Tanto é que o paladar das crianças não aceita isso, né? Rapaz, o único lugar que salada é boa, pra mim, é no chesame e no osso. É verdade, é verdade. Lá, olha, a Pete sabe que é verdade, porque eu vou lá e eu babo. O mano comer salada, olha. Olha, cara, lá é o babo, entendeu? Outra vibe. Tem, é. Chesame, eu não experimentei a tua ainda. Tem que ser atrativo, não pode ser só lá um alface sozinho. Tem que ser uma coisa que atrai, tem que ter mais ingredientes, tem que ter uma noz, tem que ter uma amêndoa, tem que ter uma fruta, tem que ter uma salada, um molho diferente. Enfim, tem que ser uma coisa que agrada. E eu já tive a salada, com relação a isso, é impressionante, que muita gente que vai lá no chesame, acaba comendo e chega pra mim no final e diz assim, sabe que eu não gostava de comer salada. E isso aqui, porque eu forço a pessoa a experimentar. Pelo menos um pra ver, né? É, experimenta. Então, vamos ver. Justamente porque o cardápio é fixo, a pessoa não tem outra opção, o prato chega à mesa... O cara tem que comer, né? O cara tem que comer, entendeu? E eu acho que eu não tive nenhuma pessoa que recusou até hoje, em um ano e meio. Tá, mas daí, beleza, depois da salada vem o quê? Vem a proteína, aí vem a... É, aí eu coloco um prato principal, um primeiro prato, que seria uma massa, depois uma proteína. Os franceses colocam o queijo antes da salada, antes da sobremesa. Queijo? Queijo? Queijo, queijo em geral, com geleia, com... Os franceses, eles não comem o... Isso eu não tentei, porque já é uma sequência um pouquinho diferente, mas... Não é a entrada o queijo deles? Não tem a mesa de frio? Os queijos, é uma mesa de queijos que ela é servida antes da sobremesa. Depois da janta, então. Depois do prato principal. Gente! E você não sofreu um pouco dizer o seguinte, você traz um nome francês, não traz? Traga um nome francês. Como é que fala? Porque eu não sei falar. Cherzami. Cherzami. Cherzami, por quê? Cherzami. Cherri, todo mundo sabe falar, né? Cherri. Cherri, Cherri, porque é um nome... Cherri, Cher. Cherzami. Cherzami, porque é amigos, queridos amigos. Mas não traz aqui para uma terra, porque não só tem italiano grosso aqui? É, mas é porque justamente... Mas tem uma galera mais fina, né? Tem uma galera mais fina. Um pouco o conceito, o nome como é. É, fazer comida italiana é muito óbvio, né? É, né? Pra nós. E eu sempre... Eu... Claro, o berço da cozinha moderna é a França. E aquilo... À medida que eu fui estudando um pouco e eu fui me apaixonando por isso. Até pela língua. Engraçado que eu... Você faz ratatouille? Faço. Eu preciso comer, porque eu vi no desenho o cara fazendo negócio. Existe, então, né? Não é só do desenho. Mas nunca comi, friend. Deve ser bom aquele negócio. É bom, é uma delícia. É comida mediterrânea, né? Na verdade, é uma comida com legumes e... É com o molho vermelho? O que é? Não, é berinjela, abobrinha, tomate. Não vai gostar disso, Manu. Não vai gostar disso, Manu. Bastante azeite de oliva. Tem oliva. Porque o ratatouille é uma comida mediterrânea. Ali no mediterrânea tem muito sol, muitas verduras, azeitonas, azeite de oliva, azeitona. E tu mistura. Pois é. Mas o azeite de oliva... O que inventaram é a azeitona. A azeitona e o bacon estão assim, ó. Nossa! Os dois... Estão assim! Os dois roubam o sabor do rango. Roubam o sabor. O bacon, ele acrescenta. O bacon, ele acrescenta. Se tu colocar no api, você pode ver. Ele é bom, ele é o seguinte, ele corrige. Corrige o rango, ali, ó. É por isso que é bom do chefe, ó. A azeitoninha tem seu valor, até na salada é boa. É que eu avisou, viu? O cara perguntou assim, se eu vou numa festa chique... Ele estraga, se é demais, ele estraga. Eu vou numa festa chique, o que eu faço com o caroço da azeitona? Se tu for numa festa chique, a azeitona não vai ter caroço, não. Você tá indo numa festa errada. Mas quem tá aqui hoje, Pitty? Chefe, frindo, rovares, batendo um papo com a gente. É, vai ensinar a receita depois? Eu quero os segredos da cozinha depois, pode ser? Pode ser. A gente já volta aqui no avesso, vai. Eu sou o Júlio Apolônio Wessler e recomendo o programa do avesso para todos. Eu sou fundador das lojas Fátima e o programa do avesso se vende fácil, fácil. Programa do Avesso Programa do Avesso Oferecimento Bistec Supermercados Festival da Cerveja de Uruçanga Freta Grupo For Alto Parrilha del Fuego Sainte Beer Unesc E vem aí a 21K Terceira meia maratona Caixa Criciúma Ah, voltamos, Pitburgo onde? Programa do Avesso Tem um recado pra você, hoje é quarta-feira Quarta-feira você sabe o que que abre A partir de quarta-feira Que tem drink bacana, estacionamento gratuito Blue Martini É óbvio, né meu bruxo? Olha aqui, a partir das 6 da tarde Vou escolher uma trilha especial Aí, vai pegar uma pro Blue Aí, ó Ó, combinou Essa aí pode ser? Então é oficial? Então é oficial, vai Olha só, hoje quarta-feira de quarta a sábado aberto Às 6 da tarde Vai um Blue Martini, tá? E vai pedir uma taça de camarão Blue Martini Você vai pedir uma taça de camarão Essa eu não experimentei, mas vi a foto de Babá Chefe, olha aqui Tem um molho lá Eu já não sei a parada Eu sei que eles colocam o Martini no molho Tem mágica lá, né mano? Machuca Machuca Tá uma taçinha de camarão Vai lá Pede desconto Diz que você ouviu no Avesso O Mano falou que é pra pedir desconto Na taça de camarão Não vou falar quanto Eles vão ter que dar na hora O problema é que o bicho vai pegar lá Quero ver, tá? Fez surpresa Tá bom? Vai lá Tem os melhores drinks do mundo O Tiagão tá lá Tá bom? O Tiago veio aqui, né? Fez uma zona com a gente Ele tá lá Com a equipe toda alinhada também Muito legal Ok, então é isso aí Vai lá A partir das 6 da tarde Ali é onde era a casa do baile Facinho, beleza? Fácil, fácil Perto de nações Estacionamento É no começo ou no final da Avenida Centenária? Eu não sei Porque a Avenida Ela começa onde? Não sei É na Avenida Centenária É ali a Jorge Elias de Luca Sabia já? É? Ali é uma confusão na cabeça do cara Mas tudo bem Vai pro Blue Martini Surpreenda-se também Com os melhores drinks do mundo Mas se tu quiser um rango também Pode ser o Frindo Hoje você não abre Não, hoje não Como é que é? São datas especiais, né? Chefe Frindo Rovares hoje aqui com a gente A casa, Frindo Estão falando que o Wellington dele é sensacional Filé, né? Filé Wellington O que é o filé Wellington? Filé Wellington, é É um filé com... É um roast beef Um filé mal passado Com uma crosta de... Ele é envolto com um pire de... De cogumelos Parma É bom Presunto de parma E uma crosta de massa folhada Puta merda Tudo que é crosta é bom Uma crosta Massa folhada ainda Tá merda Um abraço pro nosso amigo Luiz Fernando Juliano Fraceto Tá mandando E tão pedindo Já tão com fome O Manfredinho tá dizendo Tô com fome Passa o endereço aí do buffet Tu é grosso, né Manfredinho? Que buffet Ô bicho grosso Nossos ouvintes são muito grosso Mas o teu restaurante é chique, cara É chique? Olha Como é que você define Eu não defino como chique Não quero... Não... Na verdade a gente... É um ambiente diferente É diferente Uma comida que requer um pouco... Vamos dizer que é um slow food, né? Eu chamo... Slow food Slow food que a pessoa vai lá pra comer devagar Pra apreciar os pratos Que é uma apresentação mais bonita Come-se com cinco pratos seguidos Come com os olhos primeiro Não é fast food Porque tu não vai lá... Não é um buffet que tu vai lá comer rapidinho Embora não... Pra quem gosta de fazer foto pra Instagram Perfeito Perfeito Aí o cara vai lá... Eu acho que ele falou uma palavra Que define bastante o Chezami Que é a apreciação, né? Não só do prato Como das amizades Das pessoas que estão lá contigo Da noite Do ambiente Do clima Da música Eu acho que tu vai pra apreciar, entendeu? Quem tá contigo É, exatamente Qual é o prato mais bacana que você faz lá? Eu quero saber O que vai aumentar Você diz Não, esse aqui É o meu O meu especial Eu tenho vários Mas assim O teu xodó O teu xodó qual é? Tem um xodó Do coração? É, aquele que você... Tem um minguado ao berre blanc Que é um... O que que é um berre blanc, por favor? Que é um molho de manteiga Branco Berre blanco Berre Manteiga branca E... Mas ele leva... Blanque é manteiga? Manteiga Ah, vamos saber Eu vou falar blanque agora Vou botar blanque nas minhas coisas Blanque Manteiga branca É porque pobre Quando não tem manteiga Bota margarina, né, filho? É É o que tem, né, filho? E que é um minguado Com crosta de amêndoas Então ele tem uma crocância Depois tem um molho muito especial Tem o salmão também Que faz com um molho de azedinha Que é um outro produto Que... Você tá falando um monte de coisa chique aí Bonita pra cacete Mas nada é chique Tudo é comum Não, mas eu quero saber o seguinte O cara que tá em casa Ele tá em casa Lascado Tá fazendo faculdade Tá ouvindo a ver isso agora Só tem dinheiro pra comprar miojo Como é que ele faz um miojo gostoso? É, ele na verdade O miojo não precisa ser muito gostoso Eu acho que ele tem que fazer um arroz integral E comer com uma salada É melhor do que fazer um arroz integral É um bom começo Porque eu comecei com arroz integral Fazendo arroz integral? Arroz integral Era só arroz integral Feijãozinho Arrozinho integral Acho que a comida tem que ser simples Do dia a dia Bem feita Mas o cara que não quer cozinhar pra ele Cozinhar pra você mesmo é chato Ele pode cozinhar lá no dia À noite Depois aquece no outro dia De boa? De boa Acho que é por aí Quando você mora sozinho É lavar a louça, né, Frito? Você cozinha Olha pra louça Tá um desespero Igual o cara que morava comigo Quando... Que ele botava a louça Na geladeira Pra não... Ah, depois que eu vou usar de novo Bota na geladeira Não vai estragar Puta merda Meu Deus do céu Criatividade é tudo, né? Não, como é que você sabe Não vou dar essa ideia Ah, Alfredo, como é que você sabe Que o macarrão tá bom? Me ensinaram a jogar na porta da geladeira Quando ele gruda É, me ensinaram essa técnica Pega um... E a do óleo quente No fósforo Tu joga o fósforo dentro É, joga o fósforo Vocês usam? Fazem isso? Não, a gente vai pela temperatura, né? Aquilo é mágico? A hora que o fósforo acendeu Tá pronto É, ele vai Porque na hora que ele acendeu Tá pronto Só não pode esquecer o fósforo No óleo e fritar as coisas, né? É, depois ele tirar Depois ele queima É, ele tem A massa Ele tem que estar al dente Tu tem que morder Ou cortar E ver se ele tá cozido por dentro Ele tem que estar Meio a meio, né, cara? Não pode estar muito molenga É, ele tem que estar Igual o arroz Por exemplo, o arroz de risoto Ele não pode ser bem cozido Ele tem que estar al dente, né? Tem que ter um crocância, né? Tem que ter um crocância No fundo, assim, no final Tem pessoas que não gostam, né? Disso Ah, acho que tá cru É a mesma coisa O ponto da carne O ponto, né? Que é muito... Uma divergência, né? É, uma divergência grande Mas o ponto ideal da carne Ela A 51 graus Depende do Do gosto ali Entre a Mais pra mal passada Ela tem que estar Rosada, né? Mas explica pras pessoas Porque ela fica Mais macia Explica pras pessoas Que não é sangue Que tem no meio da carne, pô Que elas acham que é sangue, sabe? Sim, que vão São vampiros Que vão chupar sangue É, mas ela vai estar comendo De qualquer jeito, né? Vamos dizer assim Cozido ou cru É, na verdade, né? Mas é um... Eu quero te ajudar Você me atrapalha Não, mas ele é Mas é Não tem uma tese agora De que não é sangue Eu vi o pessoal compartilhando É, mitocôndria, sei lá Mitocôndria Eles inventaram uns nomes lá É só pra ficar diferente Pra dizer que não é Mas é Mas enfim A gente acaba comendo isso mesmo Própria Quanto de mursilha Mursilha feita de sangue É isso que eu ia falar Mursilha com arroz Quente A Pitty não sabe O que é bom, Frindo É, entendeu? Mursilha não Faço Que outra coisa Pô, como é que eu frito Uma batata frita Pra ela ficar boa? A temperatura do óleo Tem que saber Ah, mas como é que eu vou saber? Ela não pode ter umidade Não pode ter umidade na batata? Na batata Não pode ter umidade E tem que... Ela tem que tirar um pouco Do amido ali Joga um pouco na água Fria Ah, é? Eu jogo ela na água fria? Depois bota num papel Estica ela na... Na... Mas antes de fritar Antes, antes, antes Tem um... Tem um... Porque a batata Na hora que tu... Na hora que tu corta Ela... Ela fica aquela... O amido que tá ali Ela fica... Lava ela Bota na água Deixa um pouquinho Tira E bota no óleo O óleo tem que tá quente Bastante óleo e bem quente É, óleo quente Não tem um lance Que eles congelavam a batata E tal Tinha umas tretas assim Que eles faziam também É, tem, tem Dá pra fazer também? A gente compra Compre a batata congelada Aí Tá, ô Frindo E essa onda fitness E aí óleo de coco E aí que mais Mano sal rosa Sal rosa de malaya Tem como preparar Esses rangos gostosos Com esses ingredientes Ou pra ti complica? Sim, não Eu faço Eu faço bastante Compromete o sabor Frindo, não? A verdade a gente... Não, não Muito pelo contrário Acho que Agusta o sabor É... Eu utilizo muito Produtos orgânicos Produtos... É... Como eu Como sal de malaya Sal rosa Tipo farinha de amêndoa Dá de fazer Usar esses... Dá, dá pra usar Essas especiarias Dá pra usar Tem alguma coisa Que você não... Não cozinha, Frindo Vai, não Tudo depende De como ele é feito E o tempero Que tu vai dar Faz uma coisa ali Sem nenhum critério E tem que experimentar Claro que não vai fazer Vai querer Trocar uma farinha Pela outra De uma receita Que já tá Consagrada E que vai achar Que vai dar certo Então tem que mudar Tem que ter um Certo conhecimento Do que aquilo vai mudar Naquela receita Pra poder alterar E tem coisas Que já estão consagradas Que já é Que já vem A comida Na verdade É o que nós Precisamos pra sobreviver Tem uma história Então todo mundo Sabe cozinhar Todo mundo conhece Alguma coisa De cozinha De comida Porque é obrigado a comer Então Isso é só A gente Pensar Estudar um pouquinho Ver o que que combina Uma coisa com a outra Saber Conhecer Principalmente Os tomperros Como diz o chefe lá O Jacquin Os tomperros Saber o que que O que que usa Cada tempero Com cada proteína Com cada massa E vai variando Os temperos Os temperos É tudo né Mas ô Fri Você falou Das comidas tradicionais Por exemplo Você vê lá No Netflix Tem várias séries De comida Que é massa pra caramba Os restaurantes Mais premiados do mundo Tu pega os depoimentos Dos donos E eles falam Exatamente ao contrário Que eles foram Na cozinha Que eles acreditavam Que era boa E criaram seus restaurantes Com seus pratos Com as suas invenções Entende Isso é bacana também Tu tem as tuas invenções Ou não Exatamente É aquilo A gente Tudo começa Com reprodução Daquilo que Daquilo que já existe né Tudo se cria né Tudo se copia Vamos dizer assim E dentro daquilo A medida que tu vai Fazendo outras receitas Tu vai percebendo Que tu pode alterar Alguma coisa A partir do momento Que tu alterou Aquela receita original Já é a tua receita Já tem teu toque Já tem meu toque São muito parecidos Os pratos Pega aí Os menus Dos restaurantes Pode ser qualquer um Do Brasil inteiro Os pratos São muito parecidos Mas a interpretação De quem tá dando É diferente Daí tu vai lá Não Mas aquilo lá Ele comeu um filé Como eu tava falando ali Um entrecô A poave Ou um filé Ele Dependendo de quem Tá fazendo Ele tem um paladar Diferente do meu Então Ou ele pode adicionar Alguma outra coisa Um outro acompanhamento Já se torna um outro prato E a regionalização É importante né Porque pô Aqui o cara não gosta Tanto de pimenta Tem características regionais Que você tem que respeitar É exatamente E eu tomo muito cuidado Isso quando Quando eu preparo Um menu Porque eu sei Que em algumas coisas Há uma resistência Grande das pessoas Tem alguma aqui Que eles resistem muito Qual é? O filé mal passado As mulheres Tem muitas mulheres Que não gostam Eu não gosto Os homens já são mais É A Pitty a gente tá educando Mas a gente vai mais um ano Não, não Não gosto de ver sangue ali Não, não Pra mim não Mais um ano A minha mulher também Não gostava Agora ela gosta Eu acho que já foi Mas claro É bem aquela questão Quando vocês fazem Aquele picadinho E vem na tábua Bonitinho e tal É diferente A gente já come Diferente Mas É que você tá olhando A carne sangrando Depende da apresentação Também Resistência grande Acho que A que mais me chama A atenção é essa Sabe? Da carne O ponto da carne O que mais divide E quem é o melhor Chefe do mundo Na tua opinião? Que tu olha Que tu pesquisa Tu diz Não, esse é o cara É pelos que falam Porque infelizmente Eu não consegui comer A comida dele Não comeu de nenhum Frindo Que era assim Teu ídolo O chefe que eu conheço Que eu tive aula Inclusive Que eu faço Alguns Os módulos Da escola Que é o chefe Lohan Suadu Que hoje Apareceu aí No último Masterchef E tal Ele Então eu Fiz Esses módulos E fui lá No Mani Fui no Alex Atala Mas é Aquela comida São todas boas Não consigo dizer Se quem é O melhor chefe Acho que tem vários Gostou em qual restaurante Do Alex Atala No No Dom? No Dom Gostou? É bom mesmo? Vale o preço que ele cobra? É caro? Muito caro Quê? Assim, não sei se é caro Ou se eu sou pobre É o menu degustação São vários pratos E tal 600 pau Fui no Manioca Que é um Manioca eu conheço É que é ali no shopping Iguatemia Da Helena Rizzo Que é uma chefe Também bem postulada E tal Tem legal Não, não É que eu acho que tem que conhecer Eu não vou Não vai sempre Mas vai alguma vez Eu fui no Paris 6 Achei uma bosta No Paris 6 É uma bosta Achei um É uma fraude Achei aquilo É É muito marketing Também É, também tem isso Mas é bom Tem coisa boa Não é ruim Mas sabe A gente vai pouco também É, não é também tudo bem Principalmente agora Acho que isso é diferente Porque antes a minha visão Era de engenheiro Então a gente vai É, não Vai num restaurante E acha bom Uma coisa ou outra Mas hoje Eu tenho uma visão Há dois anos Tenho uma visão Mais profissional Então É A visão é outra Quando tu vai num restaurante Aí A crítica é maior também Tu começa a ficar exigente Em determinadas coisas O que tu falou Muitas vezes tu vai num restaurante Todo mundo fala que é bom E diz Ah não, mas eu não gostei Não achei nada demais E como é que você faz Para não deixar as comidas Todas com o mesmo gosto Porque você já notou Isso, tem restaurante que você vai Você pede uma coisa hoje Uma manhã Uma no outro dia Parece que você está comendo A mesma coisa Sabe assim Parece tudo O mesmo toque Tem que ter um DNA Mas não pode ser demais Né, Frindo? É Eu já vi Eu já fui Já fui na cidade Eu não vou falar Mas pô Já fui em alguns Entendi 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 Captei a mensagem Captei Mas o que eu vou te dizer Não sei Que tem o mesmo gosto Da outra carne Que tem o mesmo gosto Eu acho que é o talher Não sei Pode ser Pode ser um talher Vai quem está aqui hoje Frindo Rovares Preparando o nosso almoço Aqui de Maninho Vamos fazer o seguinte Quero uma receita Para cozinhar ovo Vamos lá Quero cozinhar um ovo Ovo Qual receita? Eu já comi um ovo Lá no Mani Ovo molê Aquele ovo deles Qual ovo? É um ovo É um ovo Um ovo Tá um ovo O ovo era 20 reais Tipo assim Um ovo custa 20 reais É um ovo É um ovo que vai Com um pupuinho É Mas assim É que ele fica O pocheco Ele fica não sei quanto tempo Dentro de não sei aonde E é um preço assim Por um ovo Mas é que é todo o preparo É Se não mais Mas era É um ovo Mas como é que faz Esse ovo de 20 contas? É que é o processo Na verdade É só A maneira A gema é de ouro Acho que ele é cozido Eu fui Eu sei que ele ficava Não sei quantos graus Eu sei que Nós fomos em 3 E teve O meu cunhado Estava junto Ele pediu esse ovo Ele comeu Eu experimentei E explicava Que era cozido Há tanto tempo Exato Tem todo um preparo Para esse ovo Acho que era Sous vide Alguma coisa assim Seis horas de cozimento É Não é qualquer ovo Mano Entendeu? É aquela da carne podre Aquela que a carne Fica apodrecendo Como é que é o nome? É chique pra cacete Maturando né? É não Apodrecendo Ela apodrece Aí fica verde Daí eles cortam os cantos Frito e te serve Como é que é o nome daqui? Tu sabe? Como é que é o nome da carne? Grosso né Mara? Eu me lembro É muito grosso Não mas não é cara A carne tá maturando Tá maturando o que cara? Faz um ano que tá ali apodrecendo A carne Chega a ter um negócio verde Em volta Uma crosta Mas aí eles cortam Mas eles cortam o nome E aí eles deixam Uma bordinha daquela maturação 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 da carne Maturação Entendeu? Que é chique E aí eles te servem aquilo Dá um gosto realmente muito peculiar Pro negócio Certamente ela é desidratada Primeiro eu faço algumas coisas assim Eu desidrato e deixo ela maturando Durante dois Duas semanas Um mês No que? Num freezer especial? Na geladeira? É O certo A temperatura é controlada né Mas numa geladeira Não é congelado Ela tem que manter a temperatura de 20 graus lá Tem que manter constante É Pra ela não Justamente ela não Não apodrecer Não apodrecer Tá bom Já volta aqui na Verso Quem tá aqui hoje pedindo Não é lazer Falei Chefe Frindo Ah é A gente já volta Me chama Edmilson Barcelos Cirurgião dentista É presidente do Rota Clube de Ciúma É muito bom viver no avesso É muito bom viver no rota Programa do Avesso Programa do Avesso Oferecimento Bistec Supermercados Festival da Cerveja de Uruçanga Freta Grupo Foralto Parrilha Del Fuego Sainte Beer Unesc E vem aí a 21K Terceira meia maratona Caixa Criciúma Voltamos Pitbull Onde Programa do Avesso Hoje parabéns pro chefe que veio aqui Delícia De pouco Maldito você Eu te amaldiçou Eu tô com fome Tô azul de fome Mas o cara pode ir aonde se ele tá com fome também agora Ossa né Ossa tá aberto agora Tá aberto agora Entendeu Passa no Ossa Vai lá Pede desconto também Diz que foi o Mano e a Pete que falava Só pros caras começarem Eu sempre como um omelete lá que é muito bom Omelete? É assim tem três andares Acho que o nome é omelete Três andares É assim Bem gostoso Segui um amigo meu colocou um negócio de chocolate Com raspas de coco Que era low carb Eu fiquei tipo assim Como é que é? Quero isso aí Eu quero esse negócio aí Raspas, crosta A gente gosta desses nomes Tem um monte de coisa lá Crosta Vai lá Vai lá no Ossa Depois você fala pra gente se foi bom Pode ser? Nossa que delícia É né Vai Olha aqui Ô chefe Por que que Ô friendo Por que que os programas de culinária Tipo Masterchef Se popularizaram tanto Cara Por que que é uma febre isso aí? Tu gosta friendo De assistir? Eu assisti Agora eu não tenho mais tempo pra assistir Meus amigos são doentes nesses programas Pois é cara Meus amigos tudo Amam E votam E ligam A gente aprende bastante coisa Imagina Eu aprendi bastante coisa Assistindo esses programas Tanto ali na Netflix Tem aquele O Chef's Table Chef's Table Cara Que pô Que é bem legal Conta a história de todos os chefes Dos pratos e tal Mas o Masterchef Eu acho que um programa legal Eu sempre assisti Agora eu não consigo mais Tem uma Netflix de bolo Quando passa o programa eu tô trabalhando Já viu aquele dos bolos do Netflix? Tem um dos bolos? Não vi Cara É muito pastelão Cake Boss Não é Boss Não, não, não Não é o Cake Boss É um É um que assim Os caras É um pastelão demais o programa Eles levam Três pessoas Que são teoricamente Confeiteiros Já de tradição E eles fazem um bolo E o cara tem que reproduzir o bolo Na cozinha Só que Cara O bolo que eles mostram Eles viram O bolo era um tubarão Dava até medo do bolo Bonito Mas lindo Lindo, lindo Bem feito Aí os caras tem que reproduzir Cara Sai cada coisa tenebrosa É Não tem como Não é só cozinhar É arte É arte É arte Acho que E também Claro que isso aí Algumas pessoas se destacam No meio E nesse ramo É uma coisa glamorosa O cara é chefe Cozinheiro Não sei o que Cozinheiro Mas é um É um trabalho bem Dolorido É trabalhado Porque ser cozinheiro Não digo que eu sou o chefe Da minha cozinha Mas eu não sou um chefe Por eu ser Né É Eu sou principalmente Um cozinheiro Tô pretendendo ser Um bom cozinheiro Né Que é isso Que a gente tem que ser Né Todo chefe tem uma faca de estimação Tem A sua faca de estimação Aquela que Que não deixa ninguém mexer Bota a mão É Que gosta de afiar Gosta de fazer Porque a faca tem que estar Sempre bem afiada Poder fazer os cortes A maneira de cortar mais rápido Já se cortou muito Já Já Deu umas lascadas boas Tirar a ponta do dedo A unha Já Mas faz parte Agora é menos Já faz o olho fechado Aquele corte da cebola Aquele do ladinho Aquele lá é Eu acho lindo Aquele corte assim Rapidinho Nossa Tem que usar a faca certa Pro negócio certo também Facas guinço Guinço Já usou uma guinço Corta até meia foi varinha Já usasse uma guinço Um primo meu tinha uma guinço Era meu sonho de infância Comprar uma faca as guinço Nunca deixaram 011-406 406 Olha aí A faca cortava tudo Meu amigo tinha um Amber Vision Sabe aquele Ótimo Amber Vision Não precisava nem afiar Não precisava nem afiar Nada Nada Mas a faca certa É pro lugar certo Tem cada faca Pra determinadas coisas Pra fazer um Pra limpar uma carne Pra fazer um determinados cortes A faca de sushi Tem a faca de Do corte geral Tem a faca maior A faca maior Depende da adaptação A faca do chefe Que é aquela Que na verdade É uma faca reta Que não tem Uma faca maior Com pontuda É E Normalmente ela é usada Pra quase tudo Algumas outras Tem umas faquinhas menores Pra corte de legumes Pra fazer Decorar Tem outros instrumentos Pra gente fazer Tirar a casca Nunca A gente vê que a maioria Das cozinheiras E o pessoal de casa Usa Gosta muito daquela faquinha De serrinha Serrinha De um cabinho Usa pra tudo aquilo Mas depois Depois você acaba Acostumando com umas facas maiores Acaba Tu esquece aquela lá Nunca mais Tu vai cozinhar com aquilo Vai ter uma boa Aquela que é E o método A maneira certa De cortar De colocar a ponta da faca Eu não queria fazer Uma propaganda Da Tramontina Aquela pequenininha Ela é pontudinha Ela é redondinha Ela é uma serrinha Bem pequenininha Mas é boa Aquela faca Das nacionais Tem uma linha Na linha da Tramontina Que é O top de linha Das nacionais Qual o som de consumo Umas facas Qual é a marca Que é Sonho de consumo Tem alguma Que isso aí Todo chefe Tem que ter uma Que é cara pra caramba Tem né Imagina se não Você não curte isso aí É igual panela Porque esse dia eu vim aqui Alguém falou Quem que falou de panela Esse dia Eu queria uma panela tal Que panela É não A panela Tem as panelas Conhecia mesmo O frio da panela Conhecia o fundo Principalmente o fundo grosso Que é um grumo daquela Fundo triplo Que tem que ter Pode ser de alumínio Pode ser esmaltada Pode ser A marca é uma questão De escolha Como em qualquer Como em uma roupa Como em uma marca Mas acho que Tu precisa saber O que tu quer Daquele produto Mas é Aquelas que vão enferrujando Aquelas são boas De ferro Aquelas de ferro Panela velha que faz comida boa Determinados Determinadas coisas Dá pra fazer Na panela de ferro Tem pergunta aqui Boa tarde Meu nome é Cristiane De Araranguá Quais os lugares No Brasil Não podem faltar No roteiro De um apaixonado Por gastronomia E tem algum prato Que ele comeu E nunca esqueceu São duas perguntas Olha Difícil As duas bem diferentes Eu acho que São Paulo É o centro gastronômico Tem a coisa boa lá Nossa São Paulo tem tudo Os melhores restaurantes Estão lá No Rio também Tem o Acho que Dos chefes renomados Que a gente já falou aqui Que é o O Dom Que é o Mani Que não Né Que em São Paulo Tem o O O Clô de Troado O CT Brasil Ele tem vários Adoro ele Muito legal ele Cara Tem o Dalvidito Tem o Dalvidito Em São Paulo também Que é do Alex Atala também Tem a Aquele do Daniel Redondo Daniel Redondo É o Mani Mani? É A Helena Riso E o Daniel Redondo Era um casal Ah tem vários Agora Mas eu acho que São Paulo É o centro Rio de Janeiro Também E o prato que você comeu E não esqueceu É algum que você lembra Até do gosto Assim quando E tem um prato bom Quando você lembra dele Você lembra do gosto dele Vem até aquela memória Memória Daqui a degustativa Ela vem junto Tem algum assim Cara Que você curte? Olha Eu gosto de todos Sabe É A gente experimenta Tanta coisa Que eu não posso dizer Se é o melhor Agora Dos que eu faço Daquilo que a gente Apresenta Tem Que é bem diferente Que é alternativo Que entra nessa linha Do vegano Do vegetariano Que é um É um Ravioli de pupunha Com Um creme de De pupunha E recheado Com moranga E tem E o caldo É com tapioca Com tapioca não Com tucupi Não é um caldo É um É um molho Faz um Que dá um gosto Um pouquinho Diferente Tucupi eu lembro Do ABC da Amazônia Pato no tucupi Pato no tucupi No gosto de sushi Vamos rimar tudo agora Então vai ser tudo Gosto de sushi Sabe fazer Sei fazer também Muito trabalho Não Não é fácil É de boa É de boa Muito fácil Eu fazia Antes aqui Eu acho que uns Quinze anos atrás Já Não tinha muito restaurante Eu acho que não tinha Nenhum aqui E eu fazia já sushi Lá no Tinha uma noite Lá na Na galeta Nossa praia lá Que eu fazia As crianças Comprava os peixes E a gente fazia O sushi sashimi Todo mundo gostava A gente E já fazia Desde aquela época Sabe por que eles fazem Acho que não tem Não tem muito Sushi A questão de corte A gente A gente tem um amigo Nosso chefe Samuel Alano Que falava que é só montar Né mano É montar Sushi é lego Ele falou Sushi é lego Ele falou Isso aí a gente monta São poucos ingredientes Que tu vai montando Né E aí Pronto Só enrola Sushi Tá Agora sem enrolação Como é que funciona Eu quero ir lá no Shazami Estão perguntando Que a média de preço Do prato Qual a média de valores Dos pratos Na verdade é a seguinte Quem pergunta Quem pergunta não vai A gente já sabe disso Seu quebrado Não vai lá O Shazami tem um conceito Diferente É um menu degustação Então são cinco pratos Nunca A média de preço Hoje é 95 reais Porque são noites especiais Né Findo Sim Temáticas né Temáticas Justamente para caracterizar Um evento Né Como não é um restaurante Eu tenho É Eventos corporativos Eventos particulares Festas Aniversário E eu vou mesclando À medida que É No mês seguinte Anterior Eu já faço a programação Já sei o que vai ter E já lanço No Instagram E na frente Ali do Shazami Tem uma placa Que dia que eu vou É isso? Que é o dia Que ele estará aberto Para fazer reservas Então a pessoa liga Faz a reserva E vai lá naquele dia Por exemplo Vai estar aberto Sexte e sábado Agora estará aberto Sexte sábado Está aberto E tem vaga ainda? Tem vagas ainda Tem vagas ainda Porque o espaço Não é tão grande Ele é mais reduzido São 50 lugares Só Mas em determinados dias Eu atendo 35 40 no máximo Que é para não comprometer O atendimento Mas você cozinha sozinho Não, eu tenho uma equipe Tem uma equipe Mas é pequena também Não é nada Mas tem um bom vinho lá também Se o cara quiser Tem um bom vinho também Com preço justo Acho que a minha carta É uma carta Que não é muito extensa Mas ela tem um preço Muito legal Acessivo Não é nada E aliás Eu já fiz isso Porque a pessoa Vai lá E muitas vezes Quer tomar um segundo E se o vinho É muito caro Ele não vai beber Entendeu? Eu não sou Eu sou o cara do vinho Eu não manjo do vinho Tenho cerveja também Não, mas não Mas não é nem isso Mas é Dá para eu aprender Num lance de harmonização Entendeu? Dá para ser bacana Mesmo? A gente fez já 4 eventos Com harmonizações Onde tem a presença Do sommelier Então a pessoa Explica qual é a diferença Por que que harmoniza Eu vou lá Explico Do que compõe a comida Quais são os ingredientes E ele explica O por que que harmoniza Com aquele determinado vinho Mas isso Isso são Alguns dias Que foram feitos Mas no dia a dia A gente sugere Eu sempre Quando tenho Um cardápio Eu disse Olha Hoje harmoniza Com cabernet Hoje ali O salvinhão blanc Dependendo Da tipo de proteína Outro pode Tomar um vinho De entrada E o outro No prato principal Justamente Quando tu vai Em uma Ou duas Pessoas Te dá Vamos dizer assim Ao luxo De poder fazer isso Justamente porque O preço do vinho Permite Permite A última pergunta Da Luana Que é O que você acha Da cozinha Fusion Fusion Aquela que mistura Comida japonesa Com árabe E um monte de coisa E aí vai misturando Uma com outra É a tendência É a tendência De tudo Hoje a comida A gente mistura Eu que uso Produtos Os brasileiros Usos com Árabes Usos produtos De tudo quanto a parte A globalização Permite que tu tenha Acesso a esses Produtos É a tendência Na verdade A gente faz O fusion A comida Porque Eu tava te falando Agora Eu fiz um prato Com tucupi Ah mas a comida Não é francesa Não eu tenho O dia da comida Brasileira E a base Da comida De todos os chefes Renomados No Brasil Tiveram O conhecimento Da cozinha Francesa Inicialmente Ou da italiana E que vem Misturando os ingredientes E que é justamente Isso que se fala Da fusion Que pega lá O chefe japonês Que utiliza Determinados ingredientes E mistura Pra aquilo Que dá uma Eu acho que é uma tendência E fora a mistura Do doce com salgado Eu tinha muito preconceito E hoje em dia Eu já gosto Maravilhoso Eu já gosto Isso é muito comum Na comida francesa O comum é o programa Acabar e ficar com gostinho De quero mais Acabou Tem que deixar o gostinho Não deu Não deu mais Se não o programa Não foi bom Olha aqui Chefe Frindo instiga A experimentar A cozinha contemporânea Chers Ami Transforma a sua comemoração Numa nova experiência Hashtag Viva a gastronomia Procura lá no Instagram Chers Ami Que é C-H-E-R S S A-M-I-S É Amis Mas se lê Ami Não sabe falar francês Pitty Merci beaucoup Muito obrigado Meu bruxo Tem abraço Foi um prazer estar aqui Obrigado pela companhia E apareçam lá Pra gente Vai ser um prazer Prazer a degustação Se você convidar Porque eu não vou se convidar Claro que vai estar convidado Já está convidado Já está convidado Sexto e sábado Nós estamos lá É só ligar e dizer que vai Um abraço meu bruxo Valeu Tchau E mais uma vez O dia foi salvo Graças ao programa do Avesso E as meninas super poderosas A Pitty e o Mano Até a próxima pessoal